Eu quero andar nas cochilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão Ter os pés dozeiteados de campo, ficar mais trigo com o sol de verão Fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par E mostrar para quem quiser ver o lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver o lugar pra viver sem chorar Hoje aqui no prêmio Despoluir, Sérgio Pereira aqui, que é o presidente de FETERGS E também o Moisés Santos, que é do sindicato A presença do Moisés aqui chancela esse evento, né Sérgio? Porque é um prêmio que é o Oscar da sustentabilidade do transporte gaúcho, não é isso? Moisés é uma grande representação que nós temos no interior do estado Está sempre aqui junto conosco Que se nós fizermos aqui qualquer evento que seja uma coisa que melhore pra todos no sistema Ele está aqui junto conosco sempre Eu continuo aqui com o Moisés Santos, Moisés, o Sérgio foi brilhante hoje na manifestação Teve uma visão muito humana do que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul E o setor do transporte sempre estende os braços para os mais necessitados, não é isso? Sem dúvida nenhuma O transporte de passageiro e o transporte de carga foi o que manteve no período da pandemia A economia brasileira em andamento e em pé, sem dúvida E o Sérgio é um grande propulsor como presidente da federação Que consegue agregar os empresários todos do setor do transporte passageiro E a figura humana que ele é, traz também para consigo o setor do transporte de carga Tanto que nós estamos aqui alinhados nessa fraternização O Sérgio Senat e todos os segmentos de turismo, transporte de passageiro, transporte de carga Que é um engrandecimento do evento para dizer que nós estamos demandados nesse processo E o setor do transporte de passageiro e transporte de carga Hoje é um desenvolvimento através das startups Numa economia saudável Porque nós conseguimos, através da tecnologia, reduzir custos E também, dentro da sustentabilidade Atendendo também as necessidades de proteção ao meio ambiente Nossos agradecimentos a vocês por ter dado voz e veias para a gente Vida longa ao transporte Para nós todos Obrigado a todos Abraço Estamos hoje aqui na Transconsul E o grande destaque aqui É o acertificado de programa de segurança viária E hoje aqui também o grande destaque é o Sérgio Gabar Presidente do SetSergs E também o Igor Zivakubruk Que é do grupo ALP Igor, a emoção de vocês terem esse grande destaque No certificado do programa de segurança viária A gente está feliz porque com a nossa equipe Um prêmio desses incentivando a vida Porque a gente trabalha com caminhão-tanque, carga perigosa E estamos incentivando a vida Ser reconhecido por segurança viária No mercado, numa estrada, no sol, na chuva, numa estrada Com tantas dificuldades do dia a dia Isso aqui para nós é uma honra É um prêmio desse Junto com o Sérgio Gabardo ainda A Acidente Zero A empresa incentivadora de segurança Para nós e para a minha equipe É um dos maiores adultos do ano Mas com certeza Como é que surgiu a ideia de vocês Junto com o Gabardo Olharem esse certificado Esse programa de segurança viária Que hoje é estratégico para as estradas Isso aí além de pensar na empresa Na parte técnica Na parte de custos Principalmente Pensa na vida Pensa na vida da sociedade Na nossa vida Na vida do próximo Nós estamos com uma bomba relógio atrás E a gente precisa ter segurança viária A gente precisa pensar primeiro na segurança Antes de qualquer coisa Isso tem que estar dentro de qualquer planilha de custo Isso tem que estar dentro de qualquer planejamento Segurança viária Igor, uma mensagem para que as outras empresas Também sigam esse exemplo da Gabardo E do grupo de vocês Do grupo ALP Em vista da segurança Porque a média e longo prazo O resultado é maravilhoso É satisfatório E nos enche de orgulho Bom Que sirvam as façanhas Do grupo ALP Hoje Aqui Como grande destaque Na Transpossul 2023 Aqui na Fiervis De modelo a toda a terra Parabéns Igor E parabéns para toda a tua equipe Obrigado Isso aqui é da minha equipe Eles são Os maiores incentivadores Desse prêmio aqui O prêmio Despoluir Que é o Programa Ambiental do Transporte Que é o Oscar Da Sustentabilidade do Transporte E o grande destaque aqui É o Rodrigo Basso Que é da Aviação Santa Tereza E também O Carlos Carlinhos De Jesus A emoção de vocês Estarem recebendo mais do que um prêmio O reconhecimento Que é o Oscar Da Sustentabilidade do Transporte Para nós é uma satisfação enorme Muito grande Estar aqui Podendo representar A Visat Nesse momento tão importante Então gostaria de agradecer A Deus em primeiro lugar E a todos os funcionários Da empresa Agradecer e dedicar Esse prêmio a eles Rodrigo Basso Que é da Aviação Santa Tereza Que é controlador De serviço aqui Podemos dizer que É mais do que um prêmio É um reconhecimento E quem ganha São todos os colaboradores Que estão envolvidos E a sociedade como um todo É isso mesmo Acredito que quem mais ganha É a sociedade Que a empresa está sempre Se preocupando com o meio ambiente Acima de tudo Nós continuamos aqui Com o Carlinhos de Jesus Aqui Todos os anos aqui O Carlos vem aqui E sempre leva o troféu Aqui Carlinhos Isidoro de Jesus Da Visat A Visat tem marcado Um pontaço Na sustentabilidade Sim Com certeza Conforme o que o Rodrigo Já falou A nossa empresa A Visat Ela tem uma responsabilidade Muito grande Em relação Ao ambiente Nós controlamos Nossos motores São feitas As revisões Duas vezes anualmente E a empresa Leva isso Muito a sério Muito a sério Além disso também Nós controlamos A logística reversa De materiais A destinação correta De resíduos Estação de tratamento De água Então é um conjunto De atividades Que a nossa empresa Pratica E é muito bem merecido Esse prêmio aí Pelo sétimo ano Nós sabíamos Que nós íamos ganhar Que a empresa Faz a coisa certa E quem faz a coisa certa Não perde nunca Carlinhos Em nome da Visat Agradecemos Que sirvam as façanhas Da Visat No troféu Despoluir Que é o prêmio gaúcho Despoluir Que é o Oscar Da Que é o Oscar Da sustentabilidade Do transporte De modelo Voltou da terra Muito obrigado Obrigado Abraço a todos E vamos partir Para o oitavo Estamos hoje aqui Na abertura Da Transpossu E o grande destaque Aqui é Roberto Tecseimer Da Dex Soluções E também Vice-presidente De logística Do CETSERGS Roberto O que podemos esperar De uma feira Que traz Muita inovação Para o setor Que é um setor Que se reinventa E se transforma 24 horas por dia Obrigado Serginho A expectativa é muito grande Hoje é nosso primeiro dia Estamos aí Às vésperas da abertura Muitas expectativas Para grandes negócios Grandes oportunidades E a demonstração De novas tecnologias E isso a gente Espera que possa agradar A todo o público Que vem aqui Nós como empresários Estamos empenhados Em poder mostrar isso Para as pessoas Que estiveram nos prestigiando E obviamente Também aproveitar Essa oportunidade Para trazer essa tecnologia Para dentro das nossas empresas A gente sabe Que é uma feira Que traz muita informação Que traz muita integração Muita conexão Entre o setor Mas também É uma feira De grandes negócios Sem dúvida nenhuma Sérgio A gente tem aqui A oportunidade De fazer um bom relacionamento Com novos clientes Nós temos inclusive Um espaço chamado Hub do Embarcador Onde estão lá A grande maioria Das empresas de transportes Associadas ao sindicato E que podem mostrar Os seus serviços A forma de trabalhar E também lá A Dex Soluções Está com o seu espaço Para poder mostrar A todos que vieram nos visitar O que a gente tem Para oferecer E mostrar inclusive Que a Dex vai Onde os seus negócios estão Roberto Roberto Ximons Que é vice-presidente De logística Do CETSERGS E também É o presidente Da Dex Soluções Vocês todos os anos São destaque Esse ano vai ser destaque também Sem dúvida nenhuma Essa é a nossa expectativa Para que a gente possa Realmente Agradar A todos que estiverem aqui E realmente conseguir Novos negócios E poder Assim Cada vez mais Enaltecer A nossa área O nosso setor Que é o transporte Rodoviário de cargas E envolvendo também Obviamente A área de logística Eduardo A emoção de vocês Serem um grande Um dos grandes Destaques Da Transpossul 2023 Sérgio Satisfação Falar com você A Omelink É uma empresa Que está 25 anos no mercado É líder No setor De risco de carga Rastreamento Para risco de carga Tecnologia Para isso E para a gente É uma satisfação enorme Estar aqui no sul Onde a gente tem Um market share Relevante E temos muitos Clientes e parceiros Aqui no sul Para a gente É uma satisfação Estar aqui na feira E a gente Está muito entusiasmado Com a visita Dos clientes Rever os clientes E repactuar Novamente A parceria Vamos falar aqui Para o setor Do transporte Dos principais Produtos De vocês O Red Lora Hoje A Omelink Ela tem uma rede Lora De mais de 250 mil Antenas móveis São gateways Lora Fazem o peer-to-peer Um veículo Fala com o outro E isso é muito legal Porque o Lora Ela é imune A jammer Então é uma tecnologia Bastante sofisticada Para a recuperação Dá um índice De recuperação Muito elevado Em relação A câmaras E fadiga Hoje é um produto A câmera E as câmeras de fadiga E as câmeras Adas E etc São produtos Que estão em evidência Hoje acho que A combinação Preço Tecnologia De conectividade E necessidade Do cliente Estão casadas Por isso que hoje A gente consegue vender Tanta câmera Em relação Aos produtos De imobilizar Imobilizados A gente lançou Esse ano O Omnimob Que é um imobilizador E também está vendendo Bastante Porque ele é mandatório Também eventualmente Está na pólice Dependendo do tipo de carga Que o transportador Precisa transportar E a gente tem esse produto Para atender os nossos clientes O setor de transporte Tem acesso a vocês Como é que funciona Presidente? Só ligar para a gente Entra lá no nosso site Chama a gente E a gente vai estar lá Para atender Uma mensagem Para os clientes Que é a razão de ser Desse grande destaque De vocês? Eu acho que assim O Omnim Que a nossa razão de ser É estar desenvolvendo Junto com o transportador Levando para o Brasil O desenvolvimento Porque acho que é isso Que o transporte faz É levar para cada canto do Brasil O desenvolvimento com segurança E dando para o transportador As ferramentas Para que ele possa Focar no negócio dele Para que ele possa Focar nos detalhes Do negócio dele Obrigado presidente Eduardo Obrigado Um abraço Uma mensagem para o setor Que é um setor de transporte Que gera muito tributo Incessão social Emprego e renda E principalmente Hoje numa feira Que tem muita tecnologia E grandes negócios Então essa feira Então essa feira com certeza Será 2023 A maior feira de transporte Logística Até o momento Com toda certeza Esse momento É um momento muito especial Da gente estar investindo Tem ótimas oportunidades Na feira Os participantes Estão trazendo Grandes patrocínios Grandes Cases Para apresentar para nós Com produtos maravilhosos Que estão sendo Trazidos Excepcionalmente Para a feira E vocês também Estão expondo aqui Sempre sempre Vocês são um grande Destaque também Com toda certeza A Copa Líquido Já é o terceiro ano Seguido Que ela está expondo Na Transpo Sul E com certeza Essa é mais uma Em que nós vamos Ter muito sucesso E também Já iniciamos aqui A abertura Contigo Com o presidente Com o prefeito Em exercício O vereador Sequim Hoje Uma abertura Tecnológica Também Com toda certeza Tecnológica E sustentável Uma mensagem Para o setor Então Eu digo hoje Que esse país Está vivendo um momento Muito especial De investimento Aproveitem a feira Curtem E bons negócios Estamos hoje aqui Na Transpo Sul Na Fiergues E o grande destaque É a Transrius Eu converso aqui Com Ronaldo Peirano Da Transrius Ronaldo A emoção De vocês Mais um ano Consecutivo Serem O grande destaque Da Transpo Sul É isso aí mesmo A 23ª É a Transpo Sul Nós aqui A Transrius É presente Mais uma vez Nesse grande espetáculo Essa grande feira De negócios E estamos presente O Grupo Transrius É hoje O maior grupo Da marca Volkswagen Do país Nós estamos em 5 estados São Paulo Rio de Janeiro Tocantins E Sergipe Aqui no estado Do Rio Grande do Sul Nós estamos Nas melhores praças Para melhor atender O nosso cliente Na Grande Porto Alegre Na Serra Nós estamos Na Zona Sul Que é em Pelotas E também aqui Aqui no Vale do Sul Ronaldo Vocês São Grande destaque Hoje Da Transpo Sul Mais um ano Consecutivo Eu gostaria Que falasse sobre Os principais produtos Da Transrius Aqui na Transpo Sul Nós que representamos A marca Volkswagen Os nossos produtos Ele inicia Em 3 toneladas e meia E vai até O nosso cavalo mecânico Então nós estamos Trazendo pra feira Toda a nossa linha Euro 6 Que é a nova fase Do Conama Aqui pra os clientes Conhecerem Pra tirarem Suas dúvidas E também A grande Vamos dizer O nosso grande lançamento Aqui está No caminhão elétrico Que estamos aqui Mostrando pro nosso público Mostrando também A opção de fazer Um test drive É uma grande tendência É uma grande tendência É uma das alternativas Pro meio ambiente Mas nós já estamos Com esse produto Há um ano E realmente é um sucesso Ronaldo Pra finalizar Pra finalizar Promoções Hoje é o último dia de feira Com certeza Venha pra cá Que o melhor negócio Está aqui Na TransRio Bom Pra falar sobre A TransRios Hoje O que faz ela ter Tanta visibilidade Representatividade E credibilidade No mercado de transporte O grupo TransRio Ele é Ele é Do grupo Vamos Né Nós já temos Já No nosso grupo Uma empresa De transportes Onde a gente Entende o nosso negócio E sentimos também As dificuldades Do nosso transportador Isso a gente passa Pro nosso concessionário E por isso Nós acreditamos Em concessionários E hoje Somos o maior grupo Da marca Volkswagen No país Essa é a grande experiência Que vocês levam Os clientes Com certeza Né Ronaldo Vocês receberam aqui Alguns estantes Aqui O prefeito Da capital Sebastião Mello Receberam o presidente Da TransPosul Isso mostra O prestígio Que a TransRios Tem não é isso? É verdade É Hoje aqui Da TransPosul Nós estamos Aqui Com a montadora E também Nós estamos Com o nosso stand Que é da TransRio Aqui Bom Só me resta Então uma frase Do nosso rio Do nosso rio No Rio Grande que sirvam as façanhas da TransRios, aqui na TransPosul, na Casa da Indústria, na Fiergs, de modelo a toda a terra. Obrigado, Ronaldo. Grande abraço. Grande destaque da TransPosul 2023, Iveco. Eu tenho o prazer de receber aqui o gerente Carlotto da Iveco, gerente comercial. Carlotto, qual o segredo do destaque de vocês em termos de marcas, produto, investimento, benefício? Para vocês serem, mais uma vez, um grande destaque aqui na TransPosul. O segredo está numa conjuntura, é uma rede muito forte de concessionários distribuídos por todo o território brasileiro, uma linha de produtos que cobre todas as linhas, desde 3 toneladas até 74 toneladas e com investimento muito forte. A Iveco, no último ano, fechou um ciclo de investimentos de R$ 1 bilhão e é a marca que mais cresce no mercado brasileiro de caminhões nos últimos três anos. Isso nos credencia, está mostrando essa linha completa de produtos aqui na TransPosul, principalmente para os nossos clientes do Rio Grande do Sul. E o S-Way é o nosso grande lançamento, né? Foi lançado agora na virada do ano, mostramos ele em primeira mão na última FENATRAN e é um sucesso de vendas já no mercado brasileiro também. O que está atraindo tanto o setor para o S-Way 480? A robustez, o conforto e a performance. Ele é um destaque em performance, é o melhor pesado de todo o tempo que a Iveco tem aqui no Brasil. O setor que a gente conversa aqui, acha que o custo-benefício aqui é muito alto de vocês, vocês dão um benefício muito grande. Quais são os principais diferenciais do pós-venda de vocês? O nosso pós-venda, até muito bacana a gente falar disso agora, ontem a Iveco acabou de ser eleita tricampeã do Prêmio Consumidor Moderno de Experiência do Cliente. Vamos repetir essa notícia aqui de primeira mão? Vamos. A Iveco foi consagrada ontem tricampeã do Prêmio Consumidor Moderno de Experiência do Cliente no Brasil. A gente sabe que hoje o cliente busca uma experiência com o produto, com o conceito e o retorno tem sendo 100%. Qual é as razões e os motivos que estão levando a esse retorno de 100%? É entender a necessidade de cada cliente. Hoje não basta uma marca de caminhões vender um caminhão. Ela precisa entender o que está acontecendo com cada transportador e oferecer a melhor solução de transporte para ele. Um conjunto, caminhão, plano de manutenção, economia, treinamento das equipes que estão no campo, que são os motoristas. Então, isso tudo que faz o sucesso de uma marca. Antes, vocês vendiam o Iveco. Hoje, as pessoas vão buscar ela, estão buscando o Iveco, estão buscando o conceito, a marca, os benefícios, a experiência, Iveco. O que se deve a isso? Se deve a somatórias e todos os fatores que eu te comentei no começo. Uma rede de concessionários muito bem conceituada, profissionais capacitados e bons produtos. E fazemos isso tudo, é lógico, para atender os nossos clientes. Mais do que vender, gerando experiência para o consumidor. Exatamente. E, de novo, ontem com a premiação, reforçou que tudo isso vale muito a pena estarmos trabalhando para cada vez melhor atender nossos clientes. Com a premiação de ontem e com o destaque de hoje aqui na Transpossul, que sirvam as façanhas da Iveco de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Amém. Obrigado a vocês. Estamos hoje aqui na Transpossul e o grande destaque aqui é a presença da marca DAF. E estamos aqui com o Francisco Conrad de Eldorado Caminhões. Francisco, a emoção de vocês serem novamente, o segundo ano consecutivo, o grande destaque da Transpossul. A Transpossul é uma feira que traz muita tecnologia e muito relacionamento com o setor e com o cliente. Boa tarde a todos. É realmente um momento muito grande das vendas nossas que estão crescendo dia a dia e nosso produto está respondendo aquilo que o cliente estava esperando. Então, com certeza, isso fez alavancar nossas vendas e chama a atenção no mercado. Os principais produtos que vocês têm hoje de destaque aqui na Transpossul? Nós temos a linha XF, que é o 6x2, 6x4, tem a linha cabina maior, tem a linha CF também, que é uma nova linha que está vindo. E lançando praticamente a linha toda a Euro 6. E o carro-chefe hoje é das vendas? XF. XF. Sim. Bom, e qual é os grandes diferenciais do XF? O XF é um caminhão que se encaixou muito bem no transporte. Tanto em serviços mais pesados, seria a parte da Negrão, Rodotrem, como também Câmaras Frias e em geral. Então, o XF realmente se encaixou em todos os segmentos. Francisco, uma mensagem aqui para os clientes, que é a razão de ser desse grande destaque de vocês aqui na Transpossul? É, e continuo confiando que o produto é bom. O que se deve o destaque de vocês, além da marca e do produto? Além da marca e do produto, o que se deve esse destaque de vocês? A nossa preocupação também sempre não é só vender o produto. Tira o pós-venda e acompanhar a trajetória do caminhão com o cliente. E para os clientes e os novos clientes também terem acesso, aonde é que eles podem encontrar vocês? Ah, nós temos toda a nossa equipe que está visitando os clientes. Temos as nossas empresas, temos em Passos Fundo, temos em Juiz, em Aquina, em Eldorado. Então, temos uma rede, com certeza, é completo para atender bem mesmo. Francisco Conrad, parabéns aí para Eldorado Caminhões e que sirvam as façanhas de vocês hoje aqui como grande destaque na Transpossul 2023 de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Obrigado, César. Obrigado. 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 Eu quero andar nas pochilhas Sentindo as plexilhas das ervas do chão Ter os pés dozeiteados de campo Ficar mais trigueiro do sol de verão Fazer versos cantando as belezas desta natureza sem paz E mostrar para quem quiser ver o lugar pra viver sem chorar E mostrar para quem quiser ver o lugar pra viver sem chorar